Fala galera aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game E aqui estamos novamente no controle da nossa linda e maravilhosa Tifa Para mais um episódio da nossa linda e maravilhosa jornada em Monster Hunter, Porteide e 3RD Então desce daqui menino, já ficou demais no bolso E hoje galera vamos estar quebrando o Nargacuga aí novamente Só que em um novo mapa aí né galera, vamos estar encarando ele na Mr.Pix aí Novo mapa não, em outro mapa aí tá galera E vou estar trazendo aí um tático de boa aí para vocês né Que as armas que eu estou devendo por enquanto é a boa né E a heavy bolgan então Então aqui a bolzinha para vocês, só vou ficar devendo a heavy aí Já já eu pego o monstro brabo aí para estar quebrando ele de heavy bolgan Estou aqui com a latibolgan aqui do Zinogre tá galera E estou com a mosgan aqui, para quem não sabe fazer essa linda e cheirosa armadura O vídeo vai estar na descrição aí E como eu estou com esse talismã com 4 de slip e um slot cheiroso para a skill tá galera Vou estar aproveitando e dar as seguintes skills tá galera Trap master para me colocar as traps e as lg barril lasque bem mais rápido tá galera E tem os assiup que vai fazer com que os itens durem mais tempo aí né Meus itens de buff e tal Sleep coach aí tá galera Que acrescenta o slip na minha bolgan aqui tá galera Coloquei um fox né Quer dizer ela tem um fox tá galera Para fazer os charge carregar bem mais rápido tá galera E bombarde aí que é para ampliar o dano das nossas lg barril lasque E o tático é o do sono e lg barril lasque na cara cara É a estratégia linda e lendária tá galera Dá boa aí tá galera E para quem aí já gostava da boa no full né Lá na segunda geração Aqui vai amar ela ainda mais tá Os controles dela ainda são mesmo tá galera Para atirar é o triângulo né E para carregar o tiro também é o triângulo tá galera Para mirar continua sendo o R né galera Você aperta o L aqui E aparece essa mira aqui tá galera Você pode atirar tanto normalmente aqui Como também se você tiver com o charge segurando o triângulo E apertar a bolinha Você dá o arc shot tá galera Toda boa tem o seu arc shot No caso meu arc shot é esse aqui tá É o ad que é o espalhado Tem um fox e o outro eu não me lembro qual é aí tá galera Mas lembre-se de aproveitar bastante do arc shot tá Que o arc shot é o golpe mais forte da boa tá Ele é o golpe mais forte da boa Então tente aproveitar dele Eu não vou aproveitar tanto aqui Porque o narga com o gão bicho que se move muito Então eu não vou poder me aproveitar tanto assim Do arc shot tá galera Então já fica a diquinha aí Então eu já vou Eu acho que eu vou começar com o para velho Vou começar com o paralisia Não vou botar para dormir ainda não Que quando você coloca um status E você já quer colocar outro Fica mais fácil E você quer colocar outro O outro ele vai sair bem mais fácil tá galera Porque ele já tá lascado entendeu E pra quem não sabe É que pacote que eu fiz ali tá galera Eu só fiz apertar É bolinha e triângulo junto tá Que muita gente me pergunta Tchau como é que equipa a coach Só apertar bolinha e triângulo junto meu filho Só Olha ele tá vindo pra cá Ele tá vindo ou ele saiu Ele saiu Então ele veio aqui pra cima Então eu nem peguei o mapa cara Ô alegria Mas tá de boa cara Vou me perder um pouquinho Filho de rapariga Filho de rapariga velho Tem que botar esses bichos cara Tem que botar esses bichos Não tem Tem pra onde correr não Vou deixar aqui na LG Barrilastro já Ah o bichinho ia me bufar Mas já ia me bufei Não precisa de muita coisa não Naguinha meu filho Como é que tu vai Ah quanto tempo doido Tô aqui ó Tá me vendo não Vamos lá galera Vai gritar Dá de acertar um arque shot Ainda já aproveita a brecha Pra dar um arque shotzinho Ele foi Virou a calda pra ir Então eu vou pra cá Atravessar um piso aqui Atravessar mais um Que a distância que eu tô Não vai dar de acertar o arque shot não É Caso você não saiba tá galera É Direito onde vai acabar o arque shot Você usa a mira que eu mostrei pra vocês Tá galera Que você vai ver que aqui na mira ó Fica esse triangulinho aí ó Tá vendo tá esse triângulo aí É onde o arque shot vai pegar Tá galera Se você usar Ó Como vocês viram aí tá É onde o arque shot vai pegar No meu caso como é o arque Não precisa me preocupar tanto assim né Mas se você estiver usando o focus Aí sim Nossa eu errei Como assim velho Virou pra lá Então eu vou vir pra Pra aqui Dá de aproveitar o arque shot agora E o arque shot né Esse wide aqui cara É o melhor que tem Pra dar status E acertar elementos Vai lá Nossa cara Sem querer apertar o arque shot Cara Sem querer Querendo Agora dá de usar Vamos lá Já já ele vai paralisar Que a boldo zinogre É muito boa pra paralisar E Nargacuga Tirou o olho dele Acho que daria acertar o arque shot agora Vamos lá Botar aqui Ah nossa O meu gatinho me ferrou Velho O gatinho me ferrou Velho O gatinho me alascou Velho Agora vamos botar Os lipezinhos Vamos Deixa ele ali Vamos lá botar As trapzinhas Não gira Ah cara Vai se lascar Narguinha Pelo amor de Deus Vamos aqui botar Uma trapzinha Vamos Só que não Agora não Deixa pra lá Vamos Ah trocar aqui pra jipe Velho Trocar pra jipe Agora vai ser bem mais fácil Tá galera Botar ele pra dormir Se eu não errar Cara Acho que umas 10 munições Dessa aqui Deve ser o suficiente E torcer pra ele não sair da área Cara Se ele sair da área Reseta tudo É outra coisa Cara Se você quer colocar status No monstro Sabe que quando ele sair Da área Reseta Tá Aquele Aquele dano Que tu colocou Cara Não vai ficar Mais que vai ficar Vai voltar pro zero Tá Vamos lá Nossa Tô pro lado errado E tem que tomar Atenção dobrada Com ele aqui Quando você tá de gunner E lembrando Que sua defesa Você tem menos defesa Cara O gunner Apesar de ele ter mais dano Ele tem menos defesa Ah Não pode errar não Velho Ah Vai se ferrar Bicho Pro outro lado Pro outro lado Ah Nossa Velho Você não pode tirar o olho Dele não Cara Você tirar o olho Desse bicho É pedir pra se lascar Vai Pode vir Vai Vem Vem Lasca o gato Lasca o gato Pode vir Pode vir Pode vir Já acerta o mark shot Aqui Já acerta o outro Aqui já não Vamos lá Vamos pro outro lado Vamos lá Tá pra dormir já Tá pra nanar Vamos nessa Cara Já vou combinar aqui Já as LG Bairro Lasca Pra não ter problema Só não sai da área Meu filho Ih Tá cansado Durma logo Durma logo Meu filho Durma logo Beleza Ainda bem E quando ele tá cansado Ele já Ia tá pra sair da área Velho Botar aqui na fuça Beleza Já já ele vai sair da área Então Vou nem me focar tanto Então vamos lá botar A coachzinha E terminar o serviço Nossa velho Bem na fuça Que o piece da boa Velho O piece da boa Melhor que tem Eu nem vou colocar a trepe agora Pra terminar o serviço Ele já vai sair da área Ele já vai sair da área Toma um arco shotzinho Pra ser feliz Já vai mancar Já Nossa velho Coisa delícia Agora tá tendo Vem 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 Coisa alegre Vai Nossa velho Os gatinhos Também arregaçando Meu Acho que ele vai Não vou nem precisar Botar a trepe direito Nossa cara Ah se eu pegar Assim ia botar ele Pra dormir agora Então beleza Já Já vai me bufar aqui Se der de capturar Eu capturo Mas acho que não vai dar não Depois que eu botar Essa trepe aqui Já era pra ele Depois que eu colocar Essa trepe aqui E lascar Minha última barril lasco Já era pra ele Espero que você tenha Estendido o táticozinho Se quiser colocar ele Pra dormir primeiro Coloca Mas o aconselho melhor Bota ele Paralisa ele primeiro Aí depois coloca ele Pra dormir Fica bem mais fácil No meu caso Que eu morrei Ali eu gostiro Ele não dormiu mais cedo Senão ele Tinha dormido mais cedo Aproveitar que ele vai comer Aproveitar que ele vai comer Essa área aqui Cara Quando tá Noche Dá um lag Já vai entrar no rage Aproveitar que ele vai entrar no rage Aí ó Como eu falei Já botar aqui Vem 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 Vamos lá Vamos lá Só sentar Arquishote aqui agora Nossa A cara errei um pouquinho Agora sim Agora sim Nossa Eu ia capturar Mas já era Mas já era velho Cara Gunner é muito apelão Olha só o tanto que eu levei Cara Menos de 10 minutos O bicho já foi Gunner é muito apelão Você jogando de gunner No tático Você 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 lasca Você lasca Você lasca Ainda mais a boa A boa nesse jogo Aqui Tá muito op Na verdade é gunner sim Tanto boa Heavy bull gun Latch bull gun Tão muito Ops Então já volta aí galera Com o reward Tranquilo Povo Cheiroso Com a herpinha Completa Simbora Vem que veio Pra nós Não deve ter vindo Nada de mais Queria ter capturado Tentar um maronzinho Mas não deu Razãozinho Bem que podia ser um marozinho Mas é pedir demais Simbora Pelt Pelt E uns Lzinho Pra nós ser Feliz Aí Tranquilo Aí Meus gatos só pegar Item de bag Quero item de bag Não Quero item de narga Então simbora E beleza Meu povo lindo Meu povo cheiroso Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram Não se esqueça Deixar aquele gostei maroto Pra ajudar na divulgação E é claro Não é inscrito no canal Se inscreva no canal E acione o sininho de notificações Para receber os nossos vídeos Então um abraço Até a próxima E valeu